Capítulo 10 do livro de Provérbios Provérbio de Salomão, filho, provérbio de Salomão Filho sábio alegra o pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe O filho sábio dá honra ao pai, o filho tolo entristece sua mãe Isso não quer dizer de conflito, porque conflito existe em tudo, né? O tesouro da impiedade de nada se aproveita Mas a justiça livra a alma da morte Não adianta tanto tesouro com a impiedade Um dia a casa cai O tesouro da impiedade nada se aproveita Mas o justo, a justiça, livra a morte O senhor não deixa o justo passar fome Mas rechaça a aspiração do perverso O que trabalha com a mão displicente, pobrece Mas a mão diligente, enriquece O que é a mão diligente e o que é a mão displicente? É o cara que faz uma merda, ele empobrece E o cara que faz tudo direitinho, ele enriquece Está aqui, ó Provérbio 10, 4 Você vai vender cachorro quente? Faça o melhor cachorro quente que você puder fazer Vai fazer uma bosta, ninguém compra Aí depois você diz, satanás, roubou meus clientes Não foi o satanás, foi você que não soube fazer o cachorro quente O cachorro quente mais caro da minha cidade é o melhor que mais vende Então, não é isso Então, a mão displicente é a mão que erra É a mão que faz uma bosta É um pedreiro que faz uma parede toda errada É um cara que faz tudo torto Ei, você tem que se corrigir, meu irmão Está entendendo? Nem tudo é o satanás Às vezes nós é quem é o satanás de nós mesmo Está entendendo? Sim ou não? Então, se você vai fazer algo Ninguém é perfeito, tá? E nós erramos Mas tente fazer um melhorzinho Faça com boa vontade No mínimo, colocando um sorriso E faça bem feito E aí, você será amado E enriquecerá Olha só O que trabalha com a mão displicente, empobrece Mas a mão diligente, enriquece Está na briba Está na briba! Quer enriquecer? Seja diligente O que ajunta no verão É filho ajuizado Mas o que dorme na cega É filho que envergonha Então o caba só vive dormindo, meu irmão Vamos se levantar, rapaz Ei! Bora! Né? Ó O cara trabalha no verão Não, ele devia estar na praia Com o conhecão de couro Tá, ele vai pra praia também Mas ele trabalha muito Benção Ah, sobre a cabeça do justo Mas a violência Cobre a boca do perverso O perverso Fulano deu um tiro E se crando Fulano matou Deu uma facada A benção está sobre a cabeça do justo Mas o perverso só fala merda Só fala besteira A memória do justo é abençoada Até a memória de pessoas Que já passaram na vida da gente Esse justo aí É uma pessoa correta Não é que é pessoa que não tenha defeito Ela é abençoada A memória Mas o nome do perverso Apodrecerá Vai ficar podre Quando fala Parece que mexeu numa carniça O sábio de coração Aceita os mandamentos Ou seja A lei Mas o insensato de lábios Ficará transtornado O que fala muito Ficará transtornado Quem anda na sinceridade Está seguro Mas o perverso Em seus caminhos Ficará reconhecido O cara que é perverso Um dia ele se revela Que ele vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo O que acena com os olhos E causadores É tolo E os tolos de lábios Ficarão transtornados Cuidado com o tolo de lábio Que você fala Pode ser usado contra você mesmo Sabe quem vai usar? O diabo Não fala besteira não A boca do justo É fonte de vida O justo Fala coisa boa Mas a violência E a soberba Está sobre a boca Do perverso O perverso só fala É rapaz Mas será que Todo mundo morreu É O ódio Excita as contendas Mas o amor Encobre todos os pecados Então tem hora Que você tem que Escolher Ou você tem razão Ou você quer ser feliz Tem hora que a gente tem que Abrir a mão da razão Nos lábios do entendido Acha a sabedoria Mas a vara É para as costas Daquele que não tem entendimento Então Os lábios do entendido O cara que é entendido Escuta ele Né Escuta Porque ele vai soltar A coisa boa Mas A vara É para as costas Daquele que é tolo Então muita gente Está levando vara Porque é tolo Porque merece Não o diabo não Não é aprovação não Ai Deus está me provando Deus está me provando Não Você tem que ver Se você está sendo tolo Se você for tolo Vara Vara Tome-lhe vara Vara nas costas Os sábios Tesouram a sabedoria Então o sábio Vai guardando a sabedoria Eu vou guardar a sabedoria De Seu Wilson David Salles Vou guardar a sabedoria De De fulaninho Ah rapaz Aquele cara Sabido Ele disse isso Né Os sábios Eles vão guardando A sabedoria Mas a boca do tolo Aproxima ele Da ruína O tolo fala tanta merda Que acaba ele Se arruinando A ele mesmo Os bens do rico São a sua cidade forte E a pobreza do pobre É a sua ruína Então O cara que tem alguma coisa Ele tem que se proteger Na riqueza também Tá A pessoa sem nada na vida Está lá lá Escada Você tem que ter Um casquinho da tartaruga A tartaruga sem casco Está muito sujeita Pessoas que não tem nada Na vida Está uma tartaruga sem casco Então vamos procurar Bora Deus não é contra as coisas Deus é a favor Deus te dá um casco Bem grande A obra do justo Conduz a vida Então o que o justo faz Leva para a vida O fruto do perverso É pecado O caminho para a vida É daquele que guarda A instrução Mas o que deixa A repreensão Comete erro O que encobre o ódio Tem lábios falsos E o que divulga A má fama É insensato Está aqui Olha Os caras que gostam De estar na internet Falando mal dos outros Que tem um fuxiquinho Que a gente gosta Eu gosto de judite Mas tem uns caras Que são perversos mesmo Aí a Bíblia diz aqui O que encobre o ódio Tem lábios falsos O que diz Eu te amo E odio Eu te amo Desgrossa E o que divulga A má fama É insensato Eita 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 Pila Sai te falando De Jesus E das coisas do céu Aí o cara vai olhar Fulano pecou Se crano matou Tá divulgando A má fama Parabéns Na multidão Das palavras Não falta pecado O cara que fala muito Não é o que prega muito Não é o que fala Coisas boas Mas o que Calma Na multidão Dos pecados A pecado A gente sempre escorrega Quem fala demais Escorrega Mas o que Modera os seus lábios É sabe O cara tem que segurar Segura Segura a boca Fala Falando muita coisa Rapaz Prata escolhida É a língua do justo É uma prata escolhida Coração do perverso Não tem valor nenhum Coração do cara Não tem valor nenhum Se botar no mercado Não vale nada Os lábios do justo Apacentam a muita Então o lábio do justo Vai orientando as pessoas Apacenta Mas os tolos Morrem por falta de entendimento Ela acaba morrendo Por falta de entendimento A bênção do Senhor Enriquece Não pode não Que isso é evangelho Da prosperidade A bênção do Senhor Enriquece E é Está na brima Está na brima E não traz consigo dores Então a bênção de Deus Enriquece E não traz dores A riqueza de Deus Não é aquela Que você tem que morrer Ou matar Ela vem naturalmente A riqueza Não é só lá prata A riqueza é tudo Aquilo que o perverso Teme Sobrevirá sobre ele Mas o desejo do justo Será concedido Então o perverso Acaba levando na cabeça Aquilo que temia Porque sempre faz Perversidade Como passar a tempestade Assim desaparece o perverso Mas o justo Tem fundamento perpétuo Então aquela tempestade Que destrói tudo É o perverso Mas o justo Tem alicerce Como vinagre nos dentes E como fumaça nos óleos Assim o preguiçoso Para aquele que o mandam É mesmo O cara mandar uma pessoa Preguiçosa fazer uma coisa É melhor o cara mesmo fazer Sai, sai, sai Deixa que eu faço Deixa que eu faço Sai, sai É rapaz Faz isso Tu vai fazer aquilo Aquilo outro Como é Sabe de uma coisa Vai deitar Vai dormir Vai, vai Dorme Dorme até cansar Está na brima Vinagre nos óleos É Vinagre nos óleos Pimenta nos óleos Dos outros É refresco É Vinagre nos óleos É como álcool nos óleos Fumaça ardendo nos óleos Assim é um preguiçoso O cara mandar uma pessoa Preguiçosa fazer um negócio É melhor nem mandar Deixando em casa dormindo O temor do Senhor Aumenta os dias Mas o perverso Terá anos de vida Previado Então o perverso Vai embora antes Pode ter a certeza O que ele é perverso Um dia chega um cara Mais perverso que ele De ei A esperança do justo É alegria Mas a expectação Do perverso Perecerá O caminho do Senhor É a fortaleza Para os retos Mas a ruína Para os que praticam Iniquidade O justo Jamais será abalado Mas o perverso Não habitará na terra A boca do justo Jorra sabedoria Mas a língua Do perverso Será cortada Eita A língua do perverso Os lábios do justo Sabem agradar Mas a boca do perverso É só perversidade Eita Bicho É safado É Esse capítulo 10 De provérbio É a diferença Entre o justo E o perverso Né Entre o tolo E o sábio Né Então É interessante Isso aí Né Interessante Interessante Provérbios Capítulo 10 10 Agora vamos para o 11 Para a gente encerrar Tá